Rituais, sacrifícios e gritos de desespero ecoavam pelas escuras e densas florestas de Teutoburgo. Isso é somente o começo do terror vivido pelos legionários que foram capturados após a emboscada arquitetada por Arminius. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi um dos eventos mais sombrios da história militar romana. Três legiões romanas e seus auxiliares entraram na Floresta da Germânia, em 9 d.C., e encontraram seu fim nas mãos do traidor Arminius, com sua emboscada estrategicamente planejada. A batalha ocorreu por cerca de três dias, e quando os soldados romanos caíram na real de que a derrota seria inevitável, os oficiais imperiais e o próprio general Varo cometeram suicídio. Após o exército romano ter dado seu último suspiro, toda a floresta deve ter ficado imersa em um silêncio sinistro. É difícil imaginar como deve ter sido essa transição, à medida que os gritos de desespero de cerca de 20 mil soldados, que foram mortos ou capturados, davam lugar ao cantar dos pássaros. As primeiras pessoas a pisar no campo de batalha depois que a luta havia terminado teriam sido as tribos germânicas vitoriosas, e várias tarefas imediatas foram realizadas exatamente nesta ordem, procurar sobreviventes, cuidar dos mortos e levar os despojos. O historiador romano Marco Veleio Patérculo menciona que cavaleiros romanos abandonaram as infantarias durante o ataque e fugiram para o Reno, mas que foram mortos no caminho. Em outros lugares, parece que grupos de soldados se dispersaram nas matas e pântanos ao redor, buscando refúgio. Os germânicos, porém, sabiam que essa era a oportunidade perfeita de infligir o máximo de danos possível ao inimigo, e não teriam permitido que sua presa escapasse tão facilmente. Afinal, eles eram senhores dessas terras, e teriam a vantagem em uma caçada mortal como essa. A arqueologia da área revela histórias incríveis da perseguição que aconteceu. Por exemplo, perto de uma parte da muralha germânica foi encontrado nas escavações um sino ainda preso a um pescoço de uma mula. Ele estava cheio de grama, ou algo parecido, indicando que alguns soldados romanos, em pânico, tentaram silenciá-lo, na tentativa de evitar serem detectados enquanto ouviu os gritos de seus camaradas sendo massacrados ao redor deles, mas é improvável que seus esforços tenham sido bem sucedido. Outras histórias são igualmente aterrorizantes, como as moedas numa bolsa que pertencia a um oficial que se espalhou pelo chão lamacento. Pequenos esconderijos foram achados onde os soldados cavaram buracos para esconder o dinheiro, ferramentas dos médicos todas juntas, já que os próprios médicos foram mortos ou capturados. Sabemos que alguns soldados romanos, com muita sorte, conseguiram escapar com vida de lá e recuaram para sua própria fortaleza. No entanto, a porcentagem dos que conseguiram tal fuga foi bastante baixa. Enquanto isso, os germânicos já haviam iniciado a segunda ação, que era cuidar dos mortos. Os membros das tribos certamente percorreram o campo de batalha, recuperando tantos quanto puderam de seus próprios mortos. Quaisquer aliados feridos seriam rapidamente levados para seus próprios curandeiros, enquanto quaisquer sobreviventes romanos geralmente eram executados com um golpe de lança no pescoço. Aqueles germânicos que não puderam ser salvos, ou que já haviam perecido, seriam levados de volta às suas próprias aldeias, onde os preparativos funerários seriam feitos. Tais cerimônias variavam de local para local, mas basicamente envolviam os mortos e depois eles eram colocados numa pira. Um discurso era proferido pelo líder da comunidade, e o corpo era queimado pela família do falecido. As armas do guerreiro poderiam acompanhá-lo na fogueira, e depois eram colocadas ao lado de suas cinzas, ou podiam permanecer com a família, que guardavam as suas cinzas queimadas em uma urna e que eram passadas às futuras gerações. Já os romanos tiveram um destino muito menos solene e honroso. Assim como muitas outras culturas ao redor do mundo, os germânicos levaram prisioneiros após a vitória no campo de batalha. Os sortudos seriam levados para enfrentar uma vida de servidão. Os menos afortunados seriam sacrificados aos deuses. Parece que esse ato poderia tomar várias formas. Tácito menciona como os altares especiais eram preparados para os centuriões e tribunos mais proeminentes. A tradição dos germânicos ditava que as vítimas fossem tratadas como qualquer outra oferta animal. Um sacerdote supervisionava o ritual, acompanhado por uma reza à divindade que eles criam, enquanto empunhava uma adaga. Fontes romanas afirmam que o sacrifício ocorreria após a vítima ter consentido com o ritual. No caso do gado, isso era feito usando uma corda para induzir que o animal se inclinasse e esse seria o sinal de consentimento. É fácil imaginar o mesmo sendo feito com os romanos capturados. Uma vez que essa etapa fosse concluída, o sacerdote cortaria o pescoço da vítima, permitindo que o sangue escorresse sobre o altar e sobre a terra. Outras vítimas eram ritualmente penduradas em carvalhos. A prática envolvia equipes de homens erguendo os prisioneiros com uma corda, estrangulando lentamente a vítima enquanto um sacerdote entoava suas preces. Existiam também práticas sacrificiais que exigiam a decapitação, com as cabeças sendo pregadas nas árvores como uma forma de demarcar toda a área, fazendo desta área um sombrio templo à vitória. Por fim, alguns romanos foram simplesmente lançados nos pântanos, que os germânicos consideravam terreno sagrado. Esse ato funcionava como um tipo de oferta e um agradecimento nas sombrias profundezas da floresta. Não podemos deixar de notar os milhares de romanos vencidos que infelizmente não receberam as honras de um funeral decente. Eles seriam removidos da estrada, que ainda era uma rota importante para o comércio, e amontoados de forma desorganizada para se decompor ao ar livre. Conforme os corpos eram movidos, os germânicos dariam início à sua terceira ação, a coleta dos despojos. Havia muito material de valor a ser saqueado. Por exemplo, o governador Varo e seus oficiais certamente tinham riquezas em abundâncias guardadas em suas bagagens, enquanto as tropas guardavam suas posses mais valiosas nos baús que ficavam nas carroças que estavam na retaguarda. Uma vez que esses baús fossem esvaziados, os próprios mortos seriam despojados. Bolsas cortadas, joias arrancadas e anéis retirados de dedos frios e inchados. Isso teria sido um tipo de corrida do ouro para os vitoriosos, que poderiam ter levado tudo quanto suas mãos pudessem carregar. Mas talvez, algumas das fontes de saque mais valiosas seriam as dezenas de milhares de conjuntos de armas e armaduras. Afinal, todo soldado romano era um profissional com seu próprio conjunto de equipamentos de alta qualidade, forjados por fabricantes e ferreiros habilidosos. Esses itens eram muito valiosos na Alemanha, como bens de comércio e para uso prático em conflitos intertribais. Parece que o campo de batalha foi tão detalhadamente saqueado à procura desses itens, que as investigações arqueológicas do local não conseguiram encontrar armas e armaduras em grandes quantidades. Em vez disso, encontraram milhares de pequenos pregos das sandálias romanas, que os bárbaros não demonstraram interesse em recolher. Mas uma das peças mais icônicas encontradas em Teutoburgo foi uma máscara de ferro. Acredita-se que tenha sido propriedade do famoso auxiliar germânico que traiu o exército romano, sim, o próprio Arminio. Originalmente estava folhada de prata, mas a prata foi retirada para reutilização. A máscara foi deixada aos pés de um muro que havia sido construído para emboscada, em um local onde as mortes foram mais intensas. Talvez isso fosse um símbolo de que ele havia deixado para trás todos os seus laços anteriores. Outro prêmio importante no campo de batalha eram os estandartes do exército romano. Embora não tivessem muito valor material, tinha um valor simbólico tremendo, principalmente para as águias legionárias. Duas delas aparentemente foram capturadas pelos germânicos imediatamente após a batalha, enquanto a terceira só foi encontrada mais tarde, dentro de um pântano onde um legionário havia escondido. Os estandartes foram levados para as terras tribais como símbolo de vitória, mas esses não eram os únicos prêmios que os germânicos levaram para sua casa. O prêmio mais proeminente para os germânicos foi a cabeça de Quintilhos Varo, que foi enviada por Armínio à tribo dos Marcomane, na esperança de trazê-los para seu lado. No entanto, o rei deles desejou evitar que a fúria das legiões recaísse sobre ele e sua tribo, e prontamente enviou a cabeça de Varo a Roma, como um gesto de boa vontade. Ele sabia que a vingança romana viria logo após a emboscada, e que eles não teriam piedade para aqueles que haviam cometido tal ato de agressão. De fato, a resposta romana veio rapidamente. Assim que Augusto se recuperou do choque das notícias, ele imediatamente ordenou para seu general mais capaz, Tibério, que liderasse uma campanha de retaliação. Ele foi uma excelente escolha, e tinha experiência extensiva, tanto em combate de guerrilha, quanto em guerra germânica. Tibério serviu por dois anos nessa campanha de retaliação, e seria substituído por um dos seus generais mais talentosos, germânico Júlio César, que por sua vez teve um papel brilhante na batalha contra os germânicos. No final você pode conferir este vídeo exclusivo sobre ele chamado de A Vingança de Roma após Teutoburgo. Os sobreviventes do desastre que haviam escapado da batalha com vida, na campanha de retaliação, foram levados aos locais da emboscada, e lá mostraram os lugares onde os soldados caíram, onde as águias foram capturadas, e onde Varo encontrou a morte pelo golpe de sua própria espada. Houve uma comoção coletiva entre os legionários ao verem seus irmãos de armas caídos como se fossem nada, e iniciaram a tarefa de sepultá-los com dignidade. Ninguém sabia se estava enterrando um parente ou um estranho, mas todos pensavam neles como amigos e membros de uma mesma família. Felizmente, arqueólogos modernos conseguiram confirmar que os romanos de fato retornaram ao local, com a descoberta de oito sepulturas em massa, identificadas como contendo ossos de homens em idade militar com sinais de ferimentos traumáticos. Até hoje, as escavações continuam a revelar mais desta tragédia, e certamente saberemos mais à medida que o trabalho avançar. Espero que tenham gostado deste vídeo, e me fale mais nos comentários sugestões do que gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!